Aí, aí, posso mandar aquela lá É pra Bunafica de 4 e recebo a soca soca Toca, toca e recebo a soca soca Passa a buceta, aí, passa a buceta Aí, passa a buceta Eu vou bajuto por cima Eu vou bajuto por cima Toque cimento brabo, porra Eu vou bajuto por cima Eu vou bajuto por cima Pode vir p*** 100 cento Pode vir p*** 100 cento Pode vir p*** 100 cento Por cima Essas zoradas novas Pica de 4 e vem fazendo a p*** Pica de 4 e vem fazendo a p*** Pica de 4 e vem fazendo a p*** Fica de pica de quatro e vem fazer a p... Isso que é gostoso, isso que é gostoso Tá querendo de novo, tá querendo de novo Isso que é gostoso, isso que é gostoso Isso que é gostoso, tá querendo de novo É mulher, só pôr em Esse é meu mano DJ Biel Esse é meu mano DJ Guzinho É terrível Estúdio Paris Ela vão ter Montelé Ju novinha Só putaria Canal Funk Sou eu porra, é o trem Pimbica E aí